Considere a afirmação, se administro o remédio nos intervalos previstos e ofereço nas quantidades corretas, então o paciente está bem cuidado. Uma afirmação logicamente equivalente a ela é, pessoal, agora a equivalência. Existem duas equivalências por ser então, a ideia é que você tente sempre a primeira. O que diz a primeira regra de equivalência? Vou colocar aqui, primeira regra de equivalência. Nega tudo e inverte. Pessoal, para ser equivalente não basta só negar. Tem que negar e inverter. Tem que negar, olha a mãozinha, tem que negar e inverter. Tem que negar e inverter. Beleza? Vamos lá, vamos aplicar a primeira equivalência. Vamos lá, pessoal. Negando tudo, negando tudo. A primeira parte, que é essa daqui, vou ter até um parênteses, é uma proposição composta com o E. Como é que fica a negação do E? Troca o E pelo OU e nega tudo. Então, primeira coisa aqui, para fazer a negação. Eu vou trocar o E pelo OU. E o próximo passo nega tudo. Administro o remédio. Vai ficar não. Administro. Ofereço nas quantidades corretas. Vai ficar não. Ofereço nas quantidades corretas. Coloquei aqui o parênteses, só para você saber que eu estou negando a primeira parte. Show de bola? Agora, a segunda parte. O paciente está bem cuidado. Negando vai ficar o paciente... Vou colocar aqui até embaixo. O paciente não está bem cuidado. Agora, para ser equivalente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar e inverter. Então, na hora que eu for inverter, pessoal, o início da frase vai ser o seguinte. Se o final vem para cá, vem para frente. Se o paciente não está bem cuidado, Então, aí vem a segunda parte. Não administro o remédio nos intervalos previstos ou não ofereço as quantidades corretas. Então, pessoal, olhando ali, aonde está essa equivalência? Vou até colocar aqui, bonitinho, para você entender. Como é que vai ficar a segunda parte? Não... Vou colocar aqui no iniciozinho. Não administro o remédio nos intervalos previstos ou não ofereço nas quantidades corretas. Olhando aqui as opções, pessoal, a única que se encaixa aqui é a letra C. Vê se não está certinho aqui na letra C. Se o paciente não está bem cuidado, então, não administro o remédio nos intervalos ou não ofereço nas quantidades corretas. Show de bola? Gabarito, letra C de chope, C de churrasco da aprovação. Então,